Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, que acabou de chegar pra mim, que eu tinha encomendado, né? A Megapop Credicard, que é a maquininha daquelas que imprime, só o papelzinho. A gente já tinha uma, só que era daquelas que não saiu o papel, só daquelas normal. Aí eu pedi outra agora, da mesma marca da outra que eu já tinha, que já tem vídeo aí no canal da outra máquina. Eu pedi dessa agora, que saiu o papelzinho, imprime, é melhor pro cliente, né? Pras vendas também. Olha aí, gente, a Credicard Pop. Aí ela saiu por R$418,00, parcelado em 10 vezes, 12 vezes, 12 vezes eu acho, de R$34,99, olha aí. A outra era no meu nome também, vai ser bem útil na lojinha. Essa agora eu coloquei no nome da minha mãe, fica mais fácil, né? Que ela é a dona da loja. Aí a outra eu fico usando também pra meus catálogos, quando eu quiser dividir os pedidos dos clientes. E aqui é o papelzinho que vem, acabou de chegar, hoje é sábado. Eu vim logo gravar pra vocês, mostrar. Não tenho muito conhecimento dela, assim, pelo que eu li, assim, né? É uma máquina boa, e a outra que eu já tenho, os juros também são baixos dela. Não vale a pena você colocar uma máquina que cobra um juro altíssimo, né? Olha como ela é linda, gente, olha. Depois eu mostro a experiência que eu tenho com ela, quando eu tiver mais uso, né? Quando eu tiver mais tempo de uso com ela, eu mostro pra vocês. Olha, tava muito afim de uma máquina dessa aqui na lojinha, né? Trazer pra lojinha. Dá mais confiança ao cliente, né? Quando a gente tem uma... Imprime um papelzinho, eles veem os juros, tudinho. Vamos ver o que veio aqui, né? Ela já vem com um tubinho, já, de um refio de papelzinho aqui dentro, olha. Que é um desse aqui. Já vem um desse dentro dela. E vem mais dois aqui, olha. Aí depois, quando acabar, né? Você vai comprar. Mas eu acho que vai durar um bom tempo ainda. Que é os dois papelzinhos. Aqui vem o carregador dela. Olha aí. Carregador. E aqui vem o manual de instruções. Explicando tudo, né? Como ela é. E aqui é o manual do aplicativo, que a gente tem que usar ela pelo celular. A gente tem que ter um aplicativo também, baixar a Minipop no celular. Aí a gente usa a maquineta e o celular. Aqui vem explicando tudo sobre ela. Aqui a outra também tem uma dessa. E aqui são os adesivos que a gente coloca na frente da loja, da vitrine, né? Com as cartões que pega, olha. A Mega Pop Credicá aceita esses cartões aqui, olha. Aí depois eu vou explicando direitinho pra vocês. Como é essa máquina aqui. Mas de cara já gostei bastante, já usou a outra, já tô acostumada com a outra pequenininha, né? E vai ser bem útil aqui na lojinha. Os clientes também vão gostar. Eu tô pensando em colocar, me informar direitinho, né? Sobre ela. Se coloco, posso fazer recarga de celular. Todas as operadoras por essa maquininha aqui. Aí vai ajudar mais nas vendas na lojinha. Com a máquina que faça recarga de celular. E foi isso aí o vídeo de hoje, rapidinho, pra mostrar pra vocês a Mega Pop Credicá. Que é a maquininha que chegou pra gente, né? Mais uma, né? Espero que vocês tenham gostado. Já vão logo dando like nesse vídeo. Quem tá chegando agora através desse vídeo, se inscreve pra nos acompanhar. Vai ter bastante vídeo sobre a lojinha, sobre nossa rotina também de casa. Tem bastante coisa no canal. Vocês vão gostar, gente. Vão lá. Vão lá no aplicativo. Assim, vocês vão procurar, sabe, no Google lá, sobre essa maquininha. E se vocês gostar, vocês pedem pro estabelecimento de vocês, viu? Mas quando eu tiver usando também, primeiro uso dela. Depois eu gravo um vídeo com a minha experiência com ela. E sobre a outra também. Acabo falando das duas ao mesmo tempo, né? Aí faço um vídeo só. E foi isso aí. Obrigado pelo carinho de sempre. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.